Finalmente o filme dos Thundercats vai sair! O filme dos Thundercats foi oficialmente anunciado pela Warner Pelo diretor de Godzilla vs Kong Mas o que você não sabe é que o filme dos Thundercats não vai ser do jeito que você estava pensando Do jeito que eu também estava pensando Então vamos falar como vai ser o filme dos Thundercats Roda a vinheta aí Thunder! Thunder! Thundercats! Olá queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais Eu sou Tony Blake E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você Hoje a gente vai falar sobre o filme dos Thundercats Mas antes de falar sobre o filme que vai vir aí Que já está sendo elaborado, já está sendo desenvolvido Inclusive já tem a galera da direção aí Uma quantidade de gente aí boa Pra trabalhar nesse filme Inclusive o diretor de Kong vs Godzilla Godzilla vs Kong E neste filme já tem até fã Ficando aí muito entusiasmado E querendo ator famoso no papel do Lion Como Jason Mamoa O Aquaman Sim, o Aquaman O Conan Olha aí ele na foto do Conan Como que ficaria o Jason Mamoa aí Como Lion em Thundercats Bom, mas o filme não será exatamente como você Ou como eu estava pensando, cara Como nós estávamos pensando Filmes com pessoas Bem caracterizados Filmes com gente normal Então, antes de falar sobre como vai ser o filme Vamos lembrar Como Thundercats Como os filhos de Tandera Fizeram tanto sucesso Thundercats O desenho original chegou à TV Em 1985 Contando a história dos alienígenas Que tem características felinas Não é característica de gato apenas, cara São características felinas, ok? Um leão Um leopardo E por aí vai Após da destruição do seu planeta Eles terminam refugiados no planeta Terra Liderados por Lion Eles constroem uma fortaleza no planeta Terra Tecnologicamente avançada Mas entram em choque com os planos Do famigerado e malvadão Moonha O de vida eterna Thundercats Na época fazia um paralelo ali também com o He-Man Com sucesso Mas Thundercats é muito diferente do He-Man Principalmente no seu estilo de animação Thundercats tem uma mistura com animações japonesas Isso porque foi também desenvolvida em um estúdio japonês Por isso ficou assim tão sensacional e tão diferente A abertura dos Thundercats é fantástica, cara Você deve lembrar muito bem Você aí que tem mais de 35 anos Deve lembrar muito bem Que quando passava na TV Thundercats era Todo mundo queria assistir logo no início Porque queria assistir e não perder de jeito nenhum Aquela abertura sensacional Vou colocar um pedacinho aí pra você ver Aqui no Brasil E o Thundercats chegou em 1986 Até 1990 Pela Rede Globo Que exibiu apenas os 100 episódios de 130 produzidos Em 1995 O Thundercats voltou a ser exibido pelo canal No bloco TV Colosso Nesse momento também Ao mesmo tempo estava sendo exibido Pela Warner Channel E pelo canal Cartoon Network Em 2001 O Thundercats foi para o SBT No Bom Dia e Companhia Falando nisso Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários Onde foi que você assistiu Thundercats? Onde foi que você assistiu Thundercats? Na sua época? No seu tempo aí? Em 2001? Ou na época de 90? Onde você assistiu Thundercats? Já deixa o comentário aí Porque eu sei que Thundercats Porque eu sei que Thundercats é maravilhoso E eu assisti muito Thundercats Na Rede Globo Na década de 90 Thundercats tem um elenco maravilhoso De personagens interessantíssimos Tem o Lion A Chitara O Pantrum O Likit O Willy Cat Tem o Snarf Quem não lembra do Snarf? Hein, cara? Calma! Sou eu! Mas eu tenho aqui O Chagal Furioso Na minha cauda! Nós temos também o Tiger Na parte dos vilões Tem o Munhar Tem todos aqueles mutantes Os lacaios de Munhar E por aí vai Aí vem eles Então Thundercats Desde muito tempo A galera tá pedindo um filme Né? Poxa, caras Fizeram um filme do Senhor dos Anéis Tiraram de um livro E fizeram um filme fantástico Né? Aliás, uma trilogia fantástica Fizeram Hobbit Também outra trilogia fantástica E outros inúmeros filmes Por que não fazer o filme dos Thundercats? Bom, Tony Então chegou a hora Vai vir os Thundercats Chegou o Thundercats Já tem diretor O diretor Adam Wingard É o cara que vai fazer os Thundercats Aí Ele já declarou Que é fanzaço do Thundercats Desde criança Ele disse Não tem ninguém Que conhece mais de Thundercats Do que eu Olha, olha esse cara Olha só A presunção desse cara E a ideia desse cara É fazer um filme híbrido Mistura de pessoas Com animação Aí você me perguntou Tony, como assim cara? Como assim mistura de pessoas Com animação? Não dá simplesmente pra fazer Uma maquiagem aí? Cara Igual o Cats? Calma aí Igual o Cats Não ia ficar legal, né? Não! Porque aquele filme foi horrível Ou foi horrível Maquiagem também horrível Ele falou isso Que não vai querer Algo parecido com o Cats A declaração do Adam Wingard É o seguinte O longa irá misturar Atores reais Com animação Em computação gráfica E permanecerá fiel Ao visual clássico Da série animada O Wingard Foi bem específico Em um ponto Quer evitar Look das fantasias De gato Do fracasso musical Cats De 2019 Olha só o que Ele falou Aqui galera Abre aspas Adam Wingard disse Quero que se pareçam Com Thundercats Não quero Que pareça Com Cats Não quero Esse tipo De problema Um filme CGI Híbrido Que tem Uma aparência Hiper real E de alguma forma Preencha a lacuna Entre desenho animado E CGI Esse é o ponto De partida Afirmou O cineasta Então meus amigos O filme Será híbrido Sabe o Thanos Pronto O Thanos Ali O ator Por trás do Thanos Você quase Não consegue Reconhecê-lo Depois que você Sabe quem é o ator Você sabe Que aquele ator Ali É o ator Que fez o Thanos Mas Antes de saber Quem é o cara Você não tem muito Porque as características O CGI Que é implantado No ator É totalmente Para parecer O Thanos O Thanos Dos quadrinhos O que Adam Wingard Está fazendo É exatamente Isso Ele vai usar Atores reais Pessoas Para interpretarem Por exemplo O Lion Que pode ser Qualquer ator Aí o CGI Vai agir Em cima Os caras Vão fazer Apenas Os movimentos Mexer a boca E etc Será É claro É claro Que eles vão Escolher Algumas pessoas Com características Do desenho Uma mulher Tem que ser Parecida com a Estara O Lion Parecido com o Lion De repente Podem escolher Um ator Negro Parecido com O Pantro O Pantro Tem várias Características De atores Mais robustos Negros E de repente Pode usar Ou pode usar Também um ator Branco Tanto faz Mas que tem Uma característica Do Pantro E por aí vai Willy Kit Willy Cat E todos Os personagens Quanto é uma galera Por exemplo Querendo o Jason Mamoa Para fazer o Lion Só que fica caro Fica bastante caro Para você contratar O Jason Mamoa Então é melhor Pegar um ator Desconhecido Uma pessoa Que saiba Interpretar Que não Vaila Muito Que não Cobre Tanto E colocar Ali E eles Simplesmente Colocarem O CGI Por cima Não estou Dizendo Que isso Vai acontecer Mas que Fica muito Mais barato Na questão Do orçamento De atores Fica muito Mais barato Mas lembrando Que Adam Wingard É que é o chefe Disso daí É ele Que vai Comandar Então apesar De não ser Atores reais Apesar De a gente Não ver Um ator Muito famoso Interpretando Lion Estar E etc Eu acho Eu acho Que pelo CGI Que nós temos Já Da Warner Em Godzilla Versus Kong Para mim Eu acho Que a gente vai ter Um bom filme Principalmente Relacionado ao CGI Agora O roteiro A gente Vai esperar Ver como Que vai ser Se eles seguirem Um bom roteiro Se eles seguirem A animação O roteiro da animação Fazendo ali Algumas adaptações Porque claro 130 episódios Colocados em um filme só Eu tenho certeza Que não vai ser Possivelmente Nós teremos aí Uma trilogia Isso também não foi anunciado Mas se for uma trilogia Melhor ainda Se forem dois filmes Melhor ainda Ou se for um filme Grande Para contar a história Melhor ainda Tá bom? Então cara Você gostou Dessa notícia? Gostou de ficar sabendo Os detalhes aí? Especulações E claro A gente já sabe Mais ou menos Como é que vai ser Gostou de ficar paciente? Então deixa o seu like Aqui Cara Não esqueça Comenta aí O que você achou do vídeo E não esquece Cara Você também é um herói E você também é uma heroína E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau